Música 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 Claudiei Michelle Neide Noeli Paula Em liga de treinamento Valéria Música Agora a trama da nossa pastora Simona Ana Débora Música Tudo bem com vocês? Parabéns Essas mulheres únicas Maravilhosas Conseguiram chegar até o final Parabéns a todas Eu quero agradecer a presença de todos Dessas famílias Dos amigos De todos que acompanharam Que foi um momento muito especial Um tempo único Inesquecível Né menina? Esse curso É um curso que Ele resgata A singularidade da mulher Ele resgata a identidade da mulher em Cristo A maioria das mulheres Elas chegam Chateadas Chegam Na sua singularidade Elas chegam Abaladas Aulas Como uma aluna fala Aqui É um trem desgovernado Né? Mas com o decorrer do curso Com as aulas São 12 aulas Né? E com o decorrer do curso Elas vão ter um encontro verdadeiro Com o Senhor Na palavra Né? Vai resgatando a sua identidade em Cristo Através de cada lição É um momento muito especial Para cada uma Né? Nas aulas Toda quarta-feira São duas horas Né? E Hoje Elas estão Transformadas Em novas mulheres E múnicas Amém? Sabe que a mulher Sabe identificar Sua casa O seu lar Quando a mulher Está bem Espiritualmente Ela consegue Administrar Todas as coisas E o nosso Bem-a-segue O nosso chamar É isso Nós lutamos Por famílias Porque nós Acreditamos Que é a solução Para todas as coisas Jesus é a solução Para o casamento Para os conflitos Da alma Para as questões Femininas Questões masculinas Jesus Ele tem a receita Para a nossa vida Amém Eu quero chamar Angélica Em nome de Jesus Deus abençoe Sua vida Obrigada Quero chamar aqui A nossa irmã Angélica Missionária Alessandra Deus abençoe Sua vida Bem Vem 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 Noi 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 Nós queremos agradecer A nossas líderes Nossa pastora Que é nossa bênção Em todos os momentos Sou suspeita Dois Proveio Um Dois Olha Estão agitadas Pensa que as mulheres Olha como a mulherada agita Pensa Foi a melhor criação que Deus fez Não foi? Não tinha nada melhor para Deus criar É a obra prima do Senhor Olha cada uma dessas mulheres Nós vamos continuar lendo os testemunhos de vocês Tá bom? Nós temos uma pastora que levanta a mão Pastora É uma bênção Pastora esteve aqui conosco Com certeza Foi um tempão maravilhoso Nós aprendemos também muito com você Pastora Deus abençoe Atenção então Um Dois Três Mulher Estúdica Uhul Uhul Pode aplaudir Mais um quarto Uhul Uhul Deus abençoe Deus abençoe Atenção 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto